Crianças do Colégio Cristão Crescer, da região de Venda Nova, estiveram no CT Lana Drummond acompanhando a reapresentação do América após a vitória contra a Caldense, que deu a classificação para a semifinal do Mineiro. O jovem volante Diego, que foi formado nas categorias de base do clube e autor do gol de empate, era só alegria por ter marcado o seu primeiro gol como profissional. Deus preparou tudo para mim, naquele momento ali, quando eu fui para a área, eu falei assim, esse gol é meu e ninguém me tira não, e foi ali no momento, na hora que eu fiz o gol, fui ali na minha família e fui feliz. Se a emoção do gol já foi tamanha, Diego já pensa na possibilidade de jogar o seu primeiro clássico e de quebra em uma semifinal de campeonato. É uma emoção muito grande, ainda mais pela grandeza que o Atlético é também, o América, e eu acho que vai ser um jogão. Já o goleiro Matheus, que esteve no banco de reservas na final do Mineiro de 2012 contra o Atlético, espera ajudar a equipe agora como titular a escrever uma história diferente nesta semifinal. Eu tive a felicidade de estar no banco naquele jogo, naquela final, fui para os dois jogos, infelizmente não conseguimos o nosso objetivo, que era ser campeão. É até difícil falar, né, porque é muito rápido que as coisas acontecem, então eu só tenho a agradecer a Deus por tudo que tem feito, por as oportunidades que tem me dado, e vou trabalhar, vou me dedicar para que essa história seja diferente, e com certeza o América vai muito forte para essa semifinal. Ao contrário do rival, o Coelho terá a semana inteira para trabalhar visando a partida do próximo domingo, às quatro horas da tarde, na Arena Independência. Nós estávamos precisando de uma semana cheia, porque viemos numa sequência muito grande de jogos, então essa semana vai ser muito produtiva e boa para o América. Vamos focar no trabalho, vamos focar no treino, porque sabemos que o Atlético é um adversário muito forte, mas o América vem numa crescente muito grande, e se Deus quiser, vamos fazer dois jogos muito bons. E é essa crescente que trouxe mais confiança ao grupo americano. Estava falando com os companheiros, nosso time cresceu na hora certa, deu um salto na hora certa, então pode esperar muita dedicação, muito empenho desse time, que nós vamos buscar chegar o mais longe possível.